Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Torinto, esse jogo tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pelo Estasia Soft, Atalica Games e Lifting Games e vai levar mais ou menos aí uns 30, 40 minutos por 1000G, tá? Então aqui a gente vai iniciar, esse jogo aí lembra um pouco aí uns joguinhos aí de plataforma, tipo, até parecido um pouco com Metal Slug, esse joguinho é bem fácil, as conquistas aí a gente tem que passar as fases, matar alguns boss, temos conquista aí também de matar alguns inimigos aí com algumas bombas, isso quase todas as conquistas que você vai pegar aí ao longo do caminho, tá? Aqui ó, como vocês podem ver, você pode atacar aí com X e jogar a bomba com B, aqui vai dar sua primeira conquista aí, assim que você jogar a primeira bomba e nisso a gente tem conquista aí de jogar bomba de veneno também, tá? Os boss são bem fácil, vocês podem morrer quantas vezes quiser aí praticamente, vocês tipo, a única coisa que vai dar diferença ali que vocês vai perder um pouco dos pontos e aqui no início vai liberar várias conquistas aí de matar esse guerreiro que a gente matou, que é tipo um mini boss então toma cuidado aí um pouco aí, o jogo não é difícil, é bem de boa, tá? Mais pra frente que fica um pouquinho mais demorado, que vem mais inimigos e quando você pegar essa poção aqui de veneno, isso aqui também te dá outra conquista, tá? Tem uma conquista pra cada tipo de bomba Então a gente vai seguindo aí, daqui a pouco passa a fase aí, chega no boss Toda vez que vier esse grandão aí, você pode jogar as bombas, que é mais fácil pra matar eles Cuidado aí com as cataputas Tá aí, mais uma conquista Destruir aí a cataputa Mais outra conquista Da outra bomba aí que a gente jogou Lembrando que é uma conquista pra cada tipo de bomba É a de veneno, a de fogo, e essa daí azul Que é tipo um gás Se caso acabar bomba aqui nesse inimigo, é só ficar baixado e batendo Daqui a pouco a gente tá chegando o boss aí pra terminar a fase Daqui a pouco Daqui a pouco Quase aí chegando Muito bem Aí o boss O boss é bem padrão, tá? É bem simples aí a movimentação dele Ele vai ficar jogando machado, pra baixo, pra cima É só se desviar Você pode morrer também, aí chegar perto aí pra jogar as bombas A bomba arranca bastante Geralmente os boss demoram um pouquinho, tá? E quando você morrer, você pode dar continue aí Nesse caso você gastou as vidas todas Muito bem, o boss morreu Vai te dar uma conquista aí de matar o boss Agora a gente pode continuar pra próxima fase Agora aqui já tem esses espinhos, tá? Toma cuidado aí Toma cuidado aí E 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 aí Daqui a pouco a gente chega no próximo boss E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. invoca inimigos está quase morrendo o boss tem bastante vida muito bem, morreu vai te dar outra conquista falta bem pouco para terminar o game agora fique ligado que vai ter esses inimigos de cima fica jogando magia se você atacar as magias tem como evitar elas vai vir mais inimigos voando vai vir mais inimigos voando não 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 Tchau. 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 Muito bem. Pegamos aí no Boss. Tchau. O Boss vai ficar jogando várias magias, tá? Uma tem como você acertar elas, as outras não. Ele tem uma certa distância que joga. Aí depois ela some que ele vai jogar novamente. É só você ficar nessa distância aqui, ó. Que normalmente não te acerta. Se caso você quiser se aproximar lá para jogar umas bombas nele. se eu console 듯s. E depois eu cheguei a小иков inac weiß, fica. Até mesmo. Por que ele morre? Eu gosto de ficar jogando bombas nele. Acho que ele morre bem mais rápido que as bombas. Tchau. 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 Muito bem, morreu. Vai te dar mais uma conquista aí. Então tá aí ó. Mil Gsão pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer. Tamo junto e até a próxima.